Boa tarde, gente. Está ouvindo aí, Diogo, certinho? Estou ouvindo bem, cara. Boa tarde, gente. Gente, boa tarde. Vamos aqui para a nossa terceira aula do curso avançado. Hoje uma aula sobre a dualidade da economia brasileira, uma introdução ao pensamento de Inácio Rangel. Todas as aulas do curso avançado, a gente tem disponibilizado também depois no YouTube, mas essa aqui nós também vamos disponibilizar. Quem estiver vendo no YouTube, essa aula aqui é um convite, e acho que quem também está acompanhando a aula, ela é principalmente um convite para as pessoas se interessarem pelo estudo do Inácio Rangel, e a partir disso fazerem o curso que a Fundação Maurício Grabois vai lançar, que é um curso de seis, oito horas, com o Elias Jabô vai estar participando, outros professores. Quando tiver lançado o curso, a gente vai colocar na descrição do vídeo que vai para o YouTube o link para as pessoas poderem escrever, e quem está acompanhando a gente aqui é militante, dirigente da UJS, e vai saber, com certeza vai receber esse link prontamente. Esses cursos da Fundação estão muito bons, tem um do Capital e um do Gramsci, acho que são cursos que ajudam a gente a entrar numa teoria mais densa. Eu mesmo uso como método de estudo sempre ler o texto e depois procurar uma videoaula no YouTube. Só aprendi teoria do valor desse jeito, senão eu lia aquela crítica econômica polícia, agora não entrava na cabeça e você ia na videoaula. Então acho que esses cursos são muito importantes para a gente poder não entrar tão cru no texto, porque às vezes a gente entra no texto sem ter nenhum contato prévio com o autor, sem contexto histórico nenhum, sem entender nenhum conceito, e você fica frustrado, não sou um burro, não entendo nada desse texto. Então a ideia dessas aulas de introdução ao pensamento, que teve muita gente que falou, não entendi nada da aula lá do Luiz Mota, sobre autossé. Uma coisa boa é ler os textos que foram indicados, acho que explica bem didaticamente, mas principalmente é uma aula para ter um primeiro contato com o autor, do ponto de vista de qual é o momento histórico que está gestada, está pensada aquela teoria, a que contradições ela se propôs a responder, o que é daquelas contradições que ela respondeu que ainda não servem para hoje, o que é daquele método que... Porque todo mundo desenvolve um método próprio, por mais que beba em outras teorias, outros métodos, mas o que daquilo ali dá para extrair? Então a ideia dessas aulas de pensamento de fulano, a gente vai ter o pensamento do Gramsci na semana que vem com o Fábio Palácio, agora o pensamento do Rangel, o pensamento da autosséria, a gente ter contato com esses autores para que não seja um primeiro, para que a gente não vá até a sua leitura em si de maneira muito crua. Porque a gente vai ajudar, só para situar qual é o objetivo dessas aulas, vai ter pensamento do Pachucanes também, o professor Edilson falou que vai preparar um do pensamento do Lukács também. Aqui a gente vai ter várias linhas, vários pensadores do marxismo para que a gente possa... Estamos querendo falar um do Fanon também, pensamento do Fanon, para que a gente possa ir decorrendo, para que a gente possa ir no introdutório, você tem contato com o marxismo-leninismo, e aqui a gente vai introduzindo a esses autores que têm uma contribuição muito importante para a nossa produção. Então, quem vai ajudar hoje a gente aqui nessa introdução ao pensamento do Rangel é o Diogo Santos, você coloca assim no PowerPoint, nas apresentações. Diogo, gente, para quem não sabe, é responsável pela formação política de boa parte da militância de Minas Gerais e, inclusive, a minha. Sempre foi o nosso mentor político e teórico, sempre, ao longo desse tempo, dez anos quase, que ele foi meu dirigente imediato, seja sendo da executiva da UJS acompanhando o movimento universitário quando eu fui presidente da OEE, quando eu estava lá em contagem, ou seja, depois, sendo secretário de juventude no tempo que eu dirigi a UJS Minas. Então, o Diogo é grande responsável pela formação política de uma geração de militantes lá da UJS Minas Gerais e agora também está fazendo doutorado em economia, né, Diogo? Na UFMG. E a coisa mais importante que ele sempre fala é pai da Sicília, né? Então, vou deixar aí com você, Diogo, lembrando, gente, que é aquele mesmo roteiro, né? Uma hora e quarenta de exposição, a gente dá um intervalo de vinte a trinta minutos e a gente recebe nesse intervalo as perguntas pelo e-mail, beleza? Vou ficar escutando aqui, vou desligar o vídeo e o áudio e deixar contigo aí. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos, novamente a todas. Obrigado ao UJS pelo convite e a oportunidade, né, da gente poder conversar sobre esse pensador importante do Brasil e, ao mesmo tempo, parabenizar vocês, tanto pela iniciativa de realizar e fazerem esses cursos, assistirem às aulas, estudarem, aproveitar esse período que a gente desacelerou outras atividades políticas, mas, ao mesmo tempo, mantém, né, e ao UJS, sobretudo, mantém uma intensa atividade política nas redes sociais, mas aproveita também esse tempo para fazer outra parte importante da militância, que é aprofundar a nossa capacidade de compreender a realidade e, para nós, que estamos vivendo esse tempo, essa época do mundo e do Brasil, isso é muito importante, né, porque é um tempo de profundas mudanças em que a gente precisa estar bem calçado, bem alicerçado, teórica e politicamente, para dar conta de tomar as melhores decisões, né. E o nosso diálogo aqui hoje é sobre o Inácio Rangel e um tema específico do pensamento dele, que é a teoria que ele desenvolveu para tentar compreender a especificidade do desenvolvimento do Brasil, do seu desenvolvimento histórico e da sua economia. E o nome dessa teoria, né, o nome que ele dá é a dualidade básica da economia brasileira. Então, aqui, o nosso objetivo é fazer uma apresentação dessa teoria, buscando passar, não de forma, aliás, né, buscando ser o mais didático possível, mas sem ficar também só na superfície, né, tentando olhar sempre que for necessário, um pouco mais a fundo para entender, para a gente não ter uma visão esquemática da teoria dele. Então, esse é o primeiro movimento que nós vamos fazer e ir lá, mas no final, tentar fazer uma demonstração, por minha conta e risco, né, da importância dessa teoria do Rangel para a gente entender o Brasil e o mundo hoje, como ela nos ajuda a enxergar melhor e a compreender melhor as transformações que o mundo está vivendo agora e como essas transformações elas se relacionam com as disputas políticas que estão em curso, né, ou seja, são disputas políticas muito intensas que o mundo vive nos últimos anos e que certamente estão refletindo transformações profundas da sociedade, né, das sociedades, né, porque não é só no Brasil. Então, mas ao final a gente fala disso. Então, antes a gente trata diretamente da teoria do Rangel, tá, pessoal? Espero que seja possível, assim, acrescentar o conhecimento de vocês e também fiquem atentos aí para fazerem perguntas, sugestões, apontamentos após a minha exposição, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar aqui conhecendo um pouquinho da história de vida do Rangel, né, os marcos básicos, assim, da biografia dele, da vida dele, antes da gente entrar na teoria, porque, como todo pensador, no caso dele, não é diferente, a vida dele, a teoria que ele desenvolve tem muito a ver com as atividades que ele desempenhou ao longo da vida, né, e no caso dele, talvez ele seja mais forte, porque a gente vai ver que a originalidade do pensamento dele tem muita relação com o espaço de atuação pública que ele ocupou ao longo da vida dele, sobretudo até a década de 60. Então, o Rangel, ele é maranhense, ele nasceu em 2014, está errado aí, em 2014, é de 1914, ou seja, em 2014 foi o centenário do nascimento dele, muito comemorado, então, ele nasceu em 1914, ele cursou direito primeiro no Maranhão, e na década de 30, ele tinha, da própria inspiração do pai dele, ele tinha uma posição crítica à Primeira República, à República Velha, aos governos da República Velha, e ele se aproxima, então, nos anos 30, da ALN, e, portanto, do PCB, né, e ele, nessa fase, passa, inclusive, a atuar no campo, junto a camponeses, liderando camponeses, inclusive, organizando a luta armada, né, no Maranhão, e, durante 35, é o Levante 35, né, ele é preso, e passa dois anos na prisão, nesses dois anos na prisão, é um período de intenso estudo dele, dos demais prisioneiros da época, organizavam cursos para estudar, é um estudo sistemático na prisão, e foi aí, foi uma etapa importante dele, aprofundar o conhecimento dele, tanto do Marx, quanto do Lenin, mas do marxismo, de forma geral, que é a base, o fundamento do pensamento dele, ao longo de toda a vida, né, Rangel é um marxista, é o principal, certamente, um dos principais economistas brasileiros, juntamente com Celso Furtado, e, sem dúvida, o principal economista marxista brasileiro. Na década de 50, aí já no Rio de Janeiro, então, capital do Brasil, é o período que ele atua publicamente com mais intensidade, né, é durante a década de 50. Então, o Rangel, ele participou, no segundo governo Vargas, da assessoria econômica do governo Vargas. Era um grupo pequeno, seleto, de intelectuais e economistas, que participavam de um momento decisivo da montagem e da elaboração das instituições brasileiras para dar continuidade ao desenvolvimento que a economia já vivia, né, desde, especialmente, desde a crise de 29. Então, o Rangel está no centro desse debate, e não só do debate teórico, acadêmico, como é mais comum hoje, né, o debate teórico acontece mais dentro das universidades, né, naquela época, não. E o Rangel, então, ele estava lá no coração desse debate, dessa formulação, especialmente da Eletrobras, né, ele participa com muita intensidade da elaboração do projeto, né, de criação da Eletrobras e também da Petrobras. É também nos anos 50 que ele vai fazer um curso da CEPAL, vocês sabem, a CEPAL era uma comissão, né, da ONU para acompanhar a América Latina do ponto de vista econômico, né, ajudou a elaborar aqui as primeiras contas nacionais dos países, os primeiros planos de desenvolvimento, assessoria aos governos. Então, a CEPAL é uma história à parte, né, da nossa história aqui do pensamento econômico brasileiro. E o Rangel faz esse curso na CEPAL, mas o Rangel nunca foi um CEPALino, né, pelo contrário. Ele sempre manteve uma independência de pensamento em relação a todas as correntes e com a CEPAL não foi diferente. Ele criticava a forma de pensar o planejamento econômico da CEPAL, porque a CEPAL desenvolveu uma teoria que, segundo ele, era inadequada para pensar o desafio do desenvolvimento brasileiro e inadequada para conquistar o apoio político popular necessário para o desenvolvimento, né, e depois o momento mais importante da fase de atuação dele que é no BNDE, que ainda não tinha o S, né, de social. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, criado em 55, então, durante o governo JK, que aí o Rangel entra para trabalhar no banco e se torna chefe do departamento econômico numa fase decisiva, porque era a elaboração e coordenação do plano de metas do governo JK, né, e o Rangel, ele participa diretamente, portanto, de mais um momento que é momento decisivo da história da consolidação do capitalismo brasileiro e do desenvolvimento brasileiro até hoje, né, que é o período de maior aprofundamento da nossa industrialização, então, o Rangel participa dessa etapa também, ou seja, deixa a sua marca num momento decisivo, e o Rangel participa também, durante a segunda metade dos anos 50, de uma importante instituição do pensamento nacional desenvolvimentista brasileiro, que foi o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde passaram outros grandes pensadores brasileiros, como Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Guerreiro Ramos, e o Sodré era o principal, era o economista, vamos dizer assim, o economista-chefe do ISEB, o coordenador do departamento econômico do ISEB, e é nessa fase que ele já publica trabalhos importantes, né, e é uma fase de que o ISEB se organizava de um modo que fazia várias conferências, né, os pesquisadores, eles estudavam por um período, apresentavam o resultado dos seus trabalhos em conferências, então, é outra história à parte, importantíssima da nossa, da história do pensamento brasileiro, de modo geral, não só econômico, né, e o Rangel participou e certamente é uma das outras grandes marcas e contribuições dele, foi o período dele no ISEB. Durante os anos 60, os anos 60, vamos lembrar, é o início dos anos 60, é um período de crise e instabilidade econômica e política no Brasil muito forte, né, o Rangel, ele é convidado, mas recusa o convite do João Goulart para ser ministro da Fazenda do Brasil, né, ele tanto antes no governo JK quanto no governo João Goulart era um importante assessor, um conselheiro, né, da presidência da República e é nesse período também que o Rangel publica um importante livro, certamente, a maior contribuição dele a uma área específica do pensamento econômico, que é o livro chamado Inflação Brasileira, que ele apresenta uma teoria original e muito forte no sentido explicativo, né, de entender a dinâmica, a natureza dinâmica e a função da inflação no desenvolvimento brasileiro, né, e é uma teoria que não coadunava nem com o pensamento conservador da época, mas também não coadunava com o pensamento sepalino da época, estruturalista, né, pensamento estruturalista da época, que tinha nessa fase o seu maior representante, o Celso Furtado, que foi o ministro do governo João Goulart, que levou à frente o plano trienal, né, o plano trienal era uma proposta de retomada do crescimento econômico, de volta da estabilidade e crescimento da economia brasileira nessa fase, nos primeiros anos da década de 60, e previa um ajuste fiscal o plano trienal, e o Rangel dizia que era um erro grave aquele ajuste porque poderia, primeiro, aprofundar a recessão e não resolver o problema da inflação, e colocar uma pá de cal no nascente sistema financeiro brasileiro que usava a inflação, era um dos seus mecanismos de manter a taxa de investimento elevada, já numa fase de desaceleração da economia e num ambiente que o Brasil ainda não tinha desenvolvido as suas ferramentas de financiamento em grande monta, para dar conta do seu desenvolvimento. Então, é um outro capítulo e tenho certeza que no curso da Fundação Maurício Grabois sobre o pensamento do Rangel, esse tema da inflação brasileira será abordado, é um tema importantíssimo e sugiro a vocês que não percam esse curso. Em seguida, o Rangel, ainda na década de 60, ele sofre um infarto, esse infarto ele passa depois, ele nunca se recupera plenamente, volta às suas funções do BNDE de forma muito lenta, sem assumir plenamente novamente as suas funções, se aposenta em 76, então o restante da década de 60 e até início da década de 70 ele fica recolhido, e também o seu pensamento por divergir de várias escolas e também por conta do golpe militar que coloca ele no silenciamento, o pensamento do Rangel só volta a ser efetivamente recuperado no final dos anos 70, né, por algum, talvez o economista nessa fase, principal economista que recupera e reivindica o pensamento do Rangel é o Bressa Pereira, né, mas existem vários outros, né, pensadores do Brasil daquela época e de hoje, e nos anos 80, então, tem uma recuperação da sua obra, tanto da obra que ele escreveu, quanto de pessoas que utilizam dela, refletem sobre ela e levam à frente, né, o seu pensamento e o Rangel, ele falece em 1994 aos 80 anos e da década de 80 em diante ele tem uma intensa atuação no debate público, né, em artigos em artigos e revistas científicas e na imprensa, sobretudo na Folha de São Paulo. Esse é uma foto aí do Inácio Rangel e, então, como a gente pode ver pela, por esses marcos aí da biografia dele, o Rangel, mesmo que a gente, muitos de nós não conheça o Rangel e é importante, né, tanto ao JS quanto ao PCdoB que tem cada vez mais se apropriado do pensamento do Rangel para entender o Brasil, então o JS é uma organização política que nesse aspecto está adiante, né, porque já vem há um tempo incorporando as reflexões do Rangel para pensar o Brasil, mas mesmo que a gente não conheça e ele não seja conhecido do grande público não especializado, né, o Rangel, a marca dele está nas principais realizações do nosso principal período desenvolvimentista do país, né, que é dos anos 50 e 60, então ali, como a gente pode ver, ele deixa a marca dele como um ator prático muito importante para a formulação e implementação das políticas e das instituições que erguem, né, no nosso país para dar conta do nosso desenvolvimento, então a teoria e o pensamento do Rangel teórico é desse tipo de figura, de uma figura que esteve na linha de frente da elaboração do Estado brasileiro sobre a sociedade e sobre o desenvolvimento brasileiro, né, então diferente de um pensador acadêmico, sem fazer juízo de valor, mas é preciso entender que ele é juízo de valor no sentido de quem fica só na academia ou quem tem uma atividade prática, mas de que ele é um sujeito que teve uma intensa atividade prática e conheceu os problemas do Brasil a partir desses lugares aí que ele ocupou. As principais obras dele, né, são essas aqui que eu listei de principais livros na década de 50, que é a introdução ao desenvolvimento econômico brasileiro, desenvolvimento e projeto que o Rangel, outra parte importantíssima do pensamento dele é sobre essa teoria do planejamento econômico, do projetamento econômico e o papel do Estado nas transformações institucionais e econômicas que a sociedade tem que passar de tempos em tempos para se adaptar com as novas fases do capitalismo no mundo internamente, né, então ele tem uma outra dimensão do pensamento dele que é essa, que é fundamental e tem o livro, né, que é o primeiro livro em que ele apresenta a teoria da dualidade básica, que é de 57, a dualidade básica da economia brasileira e, né, tem os demais livros, o livro que eu falei da inflação brasileira de 63, um livro importante nos anos 80 refletindo sobre os anos 70, né, sobre o período do crescimento econômico brasileiro durante a ditadura, conhecido como milagre econômico e depois a sua crise, e temos as principais obras dele, os principais trabalhos em que ele trata do tema da teoria da dualidade, né, que além desse que a gente já citou anteriormente, tem esses outros artigos, né, o artigo de 62, a dinâmica da dualidade brasileira, o artigo de 78, que é um artigo em polêmica com o Jacob Gorender, né, que escreve um livro para, apresentando uma ideia de que o Brasil tinha, na verdade, um modo de produção específico chamado escravismo colonial, e o Gorender, ele faz uma crítica nem sempre muito respeitosa aos economistas e pensadores do modo de produção brasileiro que escreveram antes dele, né, e o Rangel é um desses, então o Rangel escreve esse artigo em resposta e polêmica e é um artigo agudo na crítica ao Jacob Gorender, e em 81 é o texto que eu sugeri ao Rafael que vocês pudessem ler para a nossa aula, que é A História da Dualidade Brasileira, que é o texto, o último texto que ele trata especificamente do tema e é o que ele é mais didático na apresentação da sua teoria, claro, o tema da dualidade aparece em diversos outros trabalhos porque ele, na verdade, é uma teoria de fundo para todo o pensamento que ele desenvolve, então o teoria da dualidade está presente em todos os textos que ele analisa, mesmo que seja um tema específico ou outro, mas esses são os textos que ele trata diretamente do tema da dualidade, então, passando agora ao tema específico da teoria dele. Primeiro, o arcabouço teórico, claro que vamos dizer assim, não é o arcabouço completo da teoria dele, porque envolve elementos filosóficos de economia política propriamente dito, de visão que ele tem sobre a ciência, uma postura também epistemológica sobre como abordar o tema da ciência em uma formação social específica, então tem outros temas, mas sendo mais direto aqui no arcabouço teórico dele, sem entrar nos outros temas de fundo do que trata, do que está por trás da elaboração da teoria dele e do pensamento dele de um modo geral, o que a gente pode dizer e é importante saber? Primeiro, o Rangel, ele aplica o marxismo para entender o Brasil, então é uma aplicação do materialismo histórico adaptado de forma original, criativa, para entender a formação social brasileira, ou seja, a formação social é uma categoria diferente da categoria de modo de produção, que é uma categoria geral, em alto nível de abstração, a categoria de formação social é a categoria que diz respeito à evolução de uma sociedade específica, com as suas características específicas e, portanto, a teoria geral deve se adequar e se adaptar a cada formação social que ela se debruça. E quais são as características básicas dessa visão? Primeiro, se é a teoria marxista de transformação dos modos de produção, é a teoria que busca articular dois conceitos, é o conceito de forças produtivas e de relações sociais de produção, que é, espero que todos vocês já tenham visto em outros cursos, o entendimento dessas duas categorias. E a ideia é a ideia do marxismo, da teoria da história do Marx, da ciência da história marxista, de que uma sociedade se desenvolve e as suas forças produtivas elas evoluem em um determinado momento, as relações sociais de produção vigentes que sustentavam o desenvolvimento daquelas forças produtivas elas passam a entravar a continuidade desse desenvolvimento e é preciso uma transformação das relações sociais de produção para que a sociedade continue se desenvolvendo, as forças produtivas continuem se desenvolvendo e essas transformações elas não são só em nível econômico, cada transformação profunda da sociedade do ponto de vista econômico também é acompanhada seja concomitantemente ou seja de forma antecipada ou defasada as transformações políticas e jurídicas também ocorrem e também ideológicas e no caso específico do Brasil qual que é a diferença o Brasil por ser um país periférico um país em relação de dependência subordinado ao centro político ao centro econômico mundial ao centro dinâmico como Rangel diz do capitalismo essa relação defasada do Brasil com o país central impõe novas determinações para o modo de produção existente no Brasil ou seja diferente da Europa dos países europeus da Inglaterra um exauce da Inglaterra a Inglaterra se desenvolve passa pelo desenvolvimento das suas forças produtivas internamente e esse desenvolvimento interno pressiona as estruturas internas da Inglaterra primeiramente depois dos demais países europeus e ele se desenvolve a partir das suas próprias contradições né para o caso brasileiro não é assim além das dinâmicas específicas internas da formação social brasileira há de ser considerada a forma como o Brasil interage com os países centrais então a forma como o Brasil interage com os países centrais é parte constitutiva do modo de produção brasileiro então o modo de produção brasileiro ele ele é determinado por relações sociais de produção internas e relações sociais de produção externas então essas relações sociais externas elas estão ligadas articuladas de um modo específico com as relações sociais de produção internas formando portanto o Brasil como um modo de produção complexo ou seja formado por mais de um modo de produção que existe simultaneamente e portanto é preciso entender essas articulações para dar conta de entender a história do Brasil isso não é uma originalidade do Rangel isso está no próprio Marx o Marx apresenta a ideia de que as formações sociais modos de produções diferentes podem coexistir simultaneamente e um estabelece uma relação com o outro de forma complexa ou seja um influencia o outro e eles têm uma dinâmica própria de transformação e além disso no caso então mas o Rangel a novidade do Rangel é como ele conseguiu apresentar uma teoria a partir dessa visão conseguiu entender a realidade da formação social brasileira e o Estado possui uma função importantíssima para articular esses períodos de transformação em cada nova etapa do desenvolvimento brasileiro e uma coisa importantíssima também da gente ter em mente para entender o pensamento do Rangel é que ele ao articular a dinâmica brasileira a dinâmica interna nossa com a dinâmica externa ele demonstra como que existe uma relação inteligível ou seja compreensível entre a nossa dinâmica interna e essas determinações externas que e como ele apresenta isso ele apresenta isso a partir da apropriação que ele faz de um outro economista que é o Kondratiev um economista russo a partir da leitura de outro economista que é o Schumpeter o Schumpeter que apresenta o Rangel encontra o Kondratiev nos textos do Schumpeter que é a ideia de que a economia mundial ela passa por fases chamadas de ondas longas grandes umas fases com grande período de crescimento em torno de 25 anos e depois mais ou menos 25 anos também de desaceleração e crise então as transformações que acontecem no Brasil elas estão articuladas com esse movimento geral da economia mundial com esses movimentos gerais do centro dinâmico do sistema então a cada fase do ciclo desses ciclos longos corresponde uma determinada resposta do Brasil ao ciclo no centro dinâmico então cada fase vamos entender que por esse quadro que vocês estão vendo aí essa tabela essa tabela mostra a gente chama de Kondratiev é o nome do economista o primeiro Kondratiev é o que? é o primeiro ciclo longo um ciclo que vai de aproximadamente 1770 a 1847 que tem uma primeira fase de crescimento da economia chamada de fase A vamos lembrar disso é o nome que a gente dá que o Rangel dá enfim é o nome que a gente dá para essa fase de crescimento e a fase B a fase de desaceleração e crise e assim sucessivamente ao longo da história depois tem após o primeiro Kondratiev tem o segundo que é uma fase de crescimento e uma fase de desaceleração o terceiro também e o quarto e dessa forma então Rangel a gente vai ver ao longo da apresentação aqui como que a sucessão das dualidades da economia brasileira elas se articulam com cada uma dessas fases dos ciclos mundiais longos ciclos econômicos longos e aí é uma frase do Rangel para ver como ele está entendendo as dinâmicas nossas internas em articulação com a dinâmica externa a frase de que o mercantilismo nos descobriu o industrialismo ou o capitalismo industrial nos deu a independência e o capital financeiro nos deu a república vamos ver ao longo aqui da exposição como que ele chega a essa explicação então vamos lá a constituição da primeira dualidade então ao longo da nossa história a gente passou por ciclos chamados de dualidade qual é a primeira a primeira é que vamos entender a constituição da primeira dualidade como a gente chega nela primeiro a gente tem que entender que no Brasil Colônia a gente tinha uma relação sobretudo nas nossas relações sociais internas nas relações sociais de produção das fazendas que era o centro da produção econômica do país da produção de riquezas que era determinada pelo escravismo a força de trabalho era escrava o meio de produção fundamental sobre o que determinava a classe dominante era o controle do meio de produção que era a força dos escravos da mão de obra escrava então essa era a propriedade principal a apropriação privada principal das classes dominantes para se reproduzir era o ativo principal porém as terras no Brasil Colônia as terras não eram dos proprietários aqui os seus donatários a terra era do rei então o regime jurídico de apropriação das terras no Brasil de ocupação do solo do Brasil ele era informado ou seja ele era constituído pela legislação pelo regime jurídico do estado português à época que era feudal né então o regime jurídico que determinava a forma de apropriação da terra no nosso país ela não é idêntica à forma de exploração do trabalho e de apropriação da riqueza que era o escravismo né então essa é a primeira questão importante então essa era a relação básica no Brasil Colônia nós tínhamos grandes proprietários né que na verdade não eram proprietários de terras eles eram vassalos né ocupantes do solo mas vassalos do rei né da coroa portuguesa e ao mesmo tempo eles eram senhores de escravos então eles não eram somente vassalos eles eram também senhores de escravos então ou seja dentro do seu domínio eles tinham uma relação quem está chamando aqui de lado interno que é a forma como Rangel chama que era o escravismo e pra fora a sua relação com a colônia era através de um instituto jurídico feudal né então o que a gente está chamando de feudalismo aqui é a a esfera jurídica da esfera política e jurídica que determinava a relação dos vassalos senhores de escravos com a coroa né agora isso não é a dualidade ainda isso é só um polo da dualidade da primeira dualidade a primeira dualidade ela vai se constituir quando o Brasil se torna um país independente né então o processo de desenvolvimento das forças produtivas na Europa no final do século 18 que significou o declínio do domínio português sobre o Brasil e o declínio de Portugal como uma potência na Europa porque os países que se industrializaram naquela fase se tornaram as novas potências e nós estamos dizendo especificamente da Inglaterra somado com as revoluções napoleônicas e com a ocupação napoleônica né na Europa e a vinda da coroa portuguesa para o Brasil abre né um período que é o período que vai se consolidando ao longo dos anos da independência brasileira que vai significar no fim das contas o que? o fim da intermediação política e econômica de Portugal entre o Brasil e o centro dinâmico do sistema então o Brasil começa a se articular com o centro dinâmico de forma independente autônoma primeiro na abertura dos portos em 1808 a abertura dos portos ela é decretada um mês poucos meses após a chegada da família portuguesa ao Brasil que significa sobretudo a abertura dos portos à Inglaterra mas não só as outras potências europeias também que disputavam o mercado mundial nesse período já numa fase do capitalismo industrial né em 1815 acontece a lei né é aprovada aprovada não né mas é otorgada a lei que o Brasil passa a ser reino deixa de ser colônia então é o reino de Portugal Algarves e Brasil Algarves e Brasil em 1822 né tá errado o slide mas vocês sabem bem em 1822 é o 7 de setembro né a independência do Brasil em 1831 o final desse processo que é a abdicação de Dom Pedro I já num processo em que especialmente as classes dos comerciantes brasileiros já não aceitavam mais continuarem sendo governado por um membro da coroa portuguesa né direto então é o período da abdicação dele em 1831 e os comerciantes brasileiros então é uma classe que se torna a autônoma e passa a negociar com o centro do capitalismo industrial inglês e com a Europa de forma autônoma aí sim depois dessa transformação nós temos a constituição da primeira dualidade brasileira da economia brasileira que ela prevalece né entre esses anos aí mais ou menos entre esses anos claro as datas são referências né não são momentos absolutos de transformações mas de processo de transformações que vai aí né da primeira metade do século de 19 até meados da segunda metade do século 19 que é um período também de intensas transformações transformações importantes do na economia brasileira vamos então buscar entender por que que o Rangel chama de dualidade porque existem outros a gente vai ver no pensamento econômico brasileiro existem outros pensadores que falam em dualidade a própria Cepal fala né que o Brasil é um país que tem um lado dinâmico um lado uma economia que tem um setor atrasado um setor avançado que isso é uma dualidade mas o que o Rangel está falando de dualidade não é isso ele está falando que a dualidade é o que? é o convívio complexo de modos de produções de produção diferentes simultaneamente né então nós temos primeiro um polo interno esse polo interno ele basicamente ele responde a que? as relações sociais de produção ao modo de produção que prevalece no campo na agricultura e que nesse momento é o o principal da economia brasileira né então no polo interno nós temos nessa primeira dualidade os senhores vassalos né os vassalos senhores de escravo que já vieram do período colônia como essa classe social e nós temos eles como a gente já disse né da porta da fazenda pra dentro uma relação de produção escrava e pra fora na sua relação externa uma uma relação feudal né no polo externo que é a parte de baixo aqui do slide né no canto esquerdo no polo externo nós temos as relações sociais de um modo de produção nascente e de forças políticas econômicas ascendentes na sociedade esse polo externo então na primeira dualidade ele tá representando quem os interesses do capitalismo mercantil então vocês vão ver que no lado interno desse polo externo nós temos o capitalismo mercantil é aqui no Brasil como a gente fala polo externo não é externo ao Brasil o que é externo ao nosso país é somente esse último quadrinho aí de baixo no canto direito que é o lado externo do polo externo esse lado externo do polo externo ele é o que tá acontecendo lá no centro dinâmico sempre vai ser assim lá no centro dinâmico na Europa nesse momento o que está o que é o modo de produção dominante é o capitalismo industrial né sobre a hegemonia inglesa mas internamente o que nós temos é do polo quando a gente chama de polo externo é aquela relação que se estabelece entre internamente o Brasil e o centro dinâmico qual é a relação que se estabelece nesse período entre o Brasil e o centro dinâmico é o capitalismo mercantil então a classe dos comerciantes importadores e exportadores é a classe ascendente que estabelece a nossa forma de relação com o centro dinâmico né que sobretudo na forma de importação de bens industrializados e na nossa exportação de bens primários lembrando que na primeira fase na primeira fase do século 19 vocês vão ver aqui na primeira primeira metade do século 19 que vocês vão ver olha aí no primeiro Kondratiev na fase B que é do período de 1815 a 1847 que é a fase de desaceleração da economia mundial de crise no comércio mundial é nessa fase que acontece aqui no Brasil a independência do Brasil de Portugal a crise do regime colonial português e a independência do Brasil então é nessa fase de crise da economia internacional que acontece aqui as nossas transformações e a aparição da primeira dualidade então nessa fase o comércio internacional ele está mais fraco o Brasil não tem um grande produto de exportação que ocupa uma fatia importante do comércio internacional nessa fase é um período que começa se consolidar se constituir a economia cafeeira mas a economia cafeeira é da segunda metade do final da primeira metade do século 19 e ao longo de toda a segunda metade do século 19 até a década de 20 do século 20 que a economia cafeeira é a principal motor da economia brasileira mas o Brasil tinha saído da economia do ouro e ainda não tinha consolidado a sua economia cafeeira então é uma fase em que no nosso polo interno nas relações internas da fazenda acontece uma diversificação da produção para atender as necessidades da economia das pessoas de sobreviverem de vestir de comer de utensílios de diversificação das formas de alimento claro coisas básicas nós estamos falando aqui de açúcar de cachaça de carnes de vestimentas mas que é uma fase de uma primeira substituição ainda agrária de elementos que o Brasil pela fraqueza naquele momento do comércio internacional não era possível importar inclusive de alimentos então esse é o polo interno e como eu estava dizendo isso se corresponde a cada polo da dualidade corresponde a uma classe social no polo interno nós temos nessa primeira dualidade um sócio principal que é os senhores de escravos eles são os dominantes da economia brasileira no período e o sócio menor a outra fração de classe dominante que está ascendendo na independência é a burguesia comercial então em síntese a primeira dualidade ela diz respeito a dois polos um polo interno representado por uma relação escravista uma relação social de produção escravista no interior das unidades produtivas e uma relação de um instituto jurídico e político herdado da colônia feudal com a Europa e no polo externo uma outra relação que é a relação do Brasil com o mundo que é o capitalismo mercantil e lá no centro dinâmico acontecem as transformações do capitalismo industrial vamos entender como que essa primeira dualidade se desenvolve até a gente chegar na segunda então a primeira dualidade como eu disse ela se constitui na primeira metade dos séculos XIX se consolida a partir de meados do século XIX antes de meados do século XIX o mundo entra numa nova fase de crescimento de expansão do comércio exterior que é a fase da consolidação da nossa economia cafeeira e aí que é um desenvolvimento das forças produtivas nacionais passa a acumular mais riqueza o país com o desenvolvimento claro que isso é desigual isso é concentrado no sul no sudeste especialmente primeiro no Rio de Janeiro São Paulo um pouco de Minas Gerais um pouco do sul do Brasil as outras regiões tem outras dinâmicas que são importantes depois para constituir a terceira dualidade mas é um processo de desenvolvimento das forças produtivas brasileiras e ao mesmo tempo é uma fase em que vai entrando em crise o trabalho escravo por diversos fatores vamos entrar aqui em todos mas tem a ver também com uma pressão da Inglaterra porque o modo de funcionamento do capitalismo industrial ele começa a entrar primeiro em contradição com o domínio colonial português e depois em contradição com o regime de trabalho escravo não só no Brasil mas também nos outros países que adotavam o regime escravo e começa vocês sabem uma sequência de leis que culminam com a abolição da escravidão mas elas começam lá em 1850 com a proibição do tráfico e juntamente com a proibição do tráfico se estabelece também é criada a lei de terras que é a primeira lei que determina a forma que determina a propriedade da terra do solo no Brasil propriedade então passa a ser dos senhores que agora se torna grandes latifundiários então agora deixam de ser vassalos nós vamos ver essa transformação não são mais não devem mais a colônia portuguesa a Portugal o uso da terra eles passam a ser grandes latifundiários fazendeiros latifundiários e em seguida primeiro tem a lei do ventre livre e depois a lei dos escravos que completavam 60 anos se tornavam libertos e é uma fase também de muitas rebeliões escravas de crescimento do pensamento abolicionista mais ao final desse processo sobretudo nas cidades e depois tem a guerra do Paraguai então é um processo também de crise do ponto de vista político e ideológico do regime escravo no Brasil agora sobretudo é é um processo de muita pressão para para acontecer efetivamente o fim da escravidão e ao lado desse processo acontece outra transformação importante que é um desenvolvimento das forças produtivas dentro da economia cafeeira né então como eu já disse é uma fase de expansão no segundo a metade do século XIX expansão do comércio internacional é os fazendeiros né eles passam a ter uma relação agora necessária com o centro dinâmico porque eles passam a ser exportadores de café né e outro elemento importantíssimo dessa fase é o surgimento de um capital comercial que é um intermediário entre os grandes fazendeiros latifundiários produtores de café e a exportação e o mercado final dos seus produtos então no Brasil tem a figura das casas comissárias que na verdade são grandes empresas inclusive com uma forte capacidade de financiamento da produção do café porque vocês sabem o café é uma lavoura perene o café plantado até ele começar a ser colhido demora de 5 a 6 anos naquela época hoje é um pouco menos mas então tem uma fase longa de cuidado antes de começar as colheitas então a cada momento que mais terras eram ocupadas e novos cafezais eram plantados existia uma demanda financeira por parte dos proprietários de terra que precisava de algum modo ser suprida e as casas comissárias tinham uma relação prioritária com o sistema financeiro e bancário conseguiam fazer essa intermediação financeira e ao mesmo tempo eram essas casas essas empresas intermediadoras que colocavam compravam portanto o café dos fazendeiros e colocavam esses cafés no mercado fazendo beneficiamento separação de qualidade para chegar ao mercado de acordo com o interesse do mercado consumidor então é uma estou falando isso tudo porque isso é a constituição de um capital comercial importante no final desse primeiro período nós vamos ver na constituição da segunda dualidade brasileira e acontece também nesse período por conta do abalo do período de transição de crise da economia baseada no trabalho escravo acontecem já desde a virada do depois de a partir da década de 60 do século 19 acontecem várias iniciativas de tentativa de colonização de trazer imigrantes para paulatinamente ir ocupando funções antes exclusivamente dos escravos no manejo da produção do café desde do cuidado da plantação até começar a colheita e depois na colheita e beneficiamento e tudo mais acontecem nesse período várias experiências que fracassam nos anos 60 e 70 acontece por vários motivos o principal dele era a resistência da burguesia dos senhores de café brasileiros dos fazendeiros latifundiários a transição para outro trabalho porque isso significava que o trabalhador o imigrante não era um escravo então ele respondia a outras formas de articulação de relações sociais de produção que a classe dominante ainda não estava disposta a assumir então teve várias crises mas foi uma fase que também aconteceram de trabalhador no regime de colonato conviver com os escravos na mesma fazenda isso era em São Paulo isso é muito bem documentado na historiografia mas essas primeiras experiências elas fracassam mas continua o problema em potencial problema que se vislumbrava para o futuro da substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre que não quer dizer de modo algum trabalhador assalariado mas é o trabalhador não escravo e nessa fase já com a lei de terras a terra passa a ser o principal ativo a principal propriedade que as classes dominantes deveriam ter como propriedade privada para poder controlar a sociedade e a economia então é nesse momento por isso também é importantíssima a formação desse mercado de terras e de que as terras não pudessem ser ocupadas livremente tanto pelos escravos como pelos colonos pelos imigrantes para a formação da nova etapa da economia brasileira o que eu estou querendo dizer com isso o controle da terra era fundamental para ter o controle da mão de obra para a mão de obra não poder decidir ocupar um pedacinho de terra e viver de subsistência mas ela dera ser obrigada a se submeter a um senhor dono de terra mas acontece nessa fase desenvolvimentos importantes das forças produtivas que também colaboram para superar o trabalho escravo apesar de toda resistência econômica e política existem também desenvolvimento das forças produtivas principalmente dois que é a revolução nos transportes a construção das ferrovias sobretudo com o capital inglês articulado com o capital nacional brasileiro do estado também facilidades para o capital inglês entrar no Brasil essas facilidades todas enfim favoreceram o surgimento e a construção das ferrovias que causam uma enorme redução dos custos de produção do café o café para chegar aos mercados eram transportados em mulas que tinham que passar por regiões de difícil trânsito pegavam chuva demorava a chegar parte do café se perdia perdia a qualidade isso tudo encarecia o café então os transportes eram fundamental foi um elemento fundamental de desenvolvimento das forças produtivas nessa fase e a outra é a indústria do beneficiamento do café que amplia a qualidade permite uma elevação dos preços cobrados que isso tudo favorece então contribui para a superação do trabalho escravo pois seria possível uma nova forma de trabalho que pudesse aproveitar ganhos de produtividade mais elevados especialmente com a indústria de beneficiamento do café e que pudesse ser um trabalho abrisse a possibilidade de ser um trabalho que exigia um custo dos senhores que não fosse que não era o mesmo custo de reprodução do trabalho escravo então criam-se condições nesse período todo condições tanto por pressão política da sociedade do centro dinâmico através da Inglaterra desenvolvimento das forças produtivas para a superação do trabalho escravo e assim se constitui a segunda dualidade da economia brasileira a partir dessas transformações então novamente vamos lá buscar olhar cada polo da dualidade e entender qual é a nova fase que a sociedade e a economia brasileira passam a viver a primeira é no polo interno aquele polo que representa sobretudo as relações no campo no polo interno nós temos não mais uma relação de escravos e senhores na sua forma de trabalho na relação social de produção dentro da fazenda mas sim uma relação feudal isso é fundamental a gente entender porque vocês sabem bem é uma grande polêmica na historiografia brasileira sobre o modo de produção no Brasil se existiu ou não existiu o feudal pós trabalho escravo não era o trabalho assalariado e outros também a Emília Viotti da Costa uma grande historiadora marxista brasileira também demonstram claramente por A mais B qual era a forma de trabalho nas colônias no final do século XIX primeiro é importante entender que já nos anos 80 o Brasil encontra uma forma específica de realizar a colonização que tem muito sucesso então vocês todos sabem sobretudo o pessoal que conhece mais a história de São Paulo estuda a história de São Paulo sabe que acontece um grande movimento de imigração para São Paulo no final dos anos do século XIX no início do século XX milhões de trabalhadores vêm para São Paulo sobretudo e depois se diversifica vamos para as outras regiões mas existe então uma substituição do trabalho nas fazendas pelo trabalho do imigrante e esse trabalho o imigrante recebe um pedaço primeiro ele tem o custo de vir nessa fase final quando a colonização dá certo os custos cobertos pelo Estado de chegar aqui ele e toda a sua família passam a trabalhar na fazenda então não é o trabalhador capitalista individual assalariado é toda a sua família em seguida ele recebe um pedaço de terra que ele deve cuidar uma determinada quantidade de pés de café que é da responsabilidade da família dele ele tem o direito de entre os pés de café antes de começar a colheita plantar alimentos para sua subsistência e para colocar no comércio e parte desses alimentos também ele deve transferir para o senhor proprietário da terra no período ele pode vender o seu excedente ele recebe após a venda do café ele recebe uma parte do que é vendido em forma monetária mas não é um salário que ele recebe é após a venda né ele recebe o dinheiro é monetário mas é após a venda da safra que foi de responsabilidade dele ele transfere após o seu trabalho transfere a safra para o dono da fazenda o dono da fazenda faz a comercialização e divide com ele o recurso do lucro mas ou seja é como se ele transferisse parte do café para o senhor e parte do café fosse dele e ele vendesse ou seja é a típica relação de servidão né onde o trabalhador está ligado àquela terra a sua família toda faz parte daquele daquela unidade de produção ele é responsável ele não é proprietário mas ele deve ali a aquele local de trabalho a outra pessoa né a terra e ele tem que repartir a sua produção com outro senhor e ele recebe de acordo com e não é não é fixo né porque se se oscila se vende mais café vende menos café se a colheita é maior menor se a família dá conta de cuidar de mais café ou menos café isso tudo entra também na oscilação do que ganha o colono né então é essa relação que o Inácio Rangel chama de relação feudal portanto não é uma relação é claro como na Europa na relação feudal não ele não está fazendo uma transposição mecânica não se trata disso essa é uma crítica superficial equivocada não é uma transposição mecânica entre o feudalismo europeu e o Brasil mas é o entendimento claro de que entre o fim do trabalho escravo e o início do trabalho assalariado existe uma forma específica de trabalho de relação social produção nas fazendas sobretudo na região do café mas em outras regiões também que não é não pode ser dita como relação assalariada né e outra do lado externo desse mesmo polo interno ou seja a forma ainda do do capital rural né do agrícola se relacionar com a economia pra fora da fazenda agora não é mais uma relação feudal a relação agora é mercantil então antes vocês lembram que a relação mercantil na primeira dualidade ela só estava no polo externo da dualidade eram os comerciantes que exportavam e importavam no Brasil agora agora o capital mercantil ele entra pra dentro da dinâmica interna do país ele passa a fazer parte do polo interno ou seja o polo interno agora lá que a economia que acontece na dinâmica agrícola ela é incorporada ou seja agora o capitalismo passa a penetrar na própria fazenda né porque da porteira pra fora o proprietário da fazenda ele é um comerciante né ele quer vender a sua produção o mais caro possível para ter o maior lucro possível no polo externo portanto que é o polo em que a gente se relaciona pelo lado interno do polo externo que a gente se relaciona com a economia mundial nós temos o que? o capitalismo mercantil então agora o capital mercantil ele se encontra tanto na economia agrária que é no polo interno no lado externo do polo interno né quanto no polo externo na relação que nós estabelecemos com o mundo vendendo as nossas mercadorias e lá no capitalismo no centro dinâmico da Europa na Inglaterra nós temos ainda o capital o capitalismo industrial então vocês vejam que da primeira pra segunda dualidade a grande mudança ocorre no polo interno porque o desenvolvimento das forças produtivas do polo interno fizeram levaram a superação do trabalho escravo e a internalização do capitalismo mercantil na dinâmica das fazendas né e há uma alteração também agora da das classes do consórcio de classes sociais que 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 dominam o estado brasileiro nessa fase a burguesia mercantil ela passa a ser a burguesia o sócio maior aqui da burguesia do polo externo porque é ela sobretudo que dá a dinâmica do sistema brasileiro sistema econômico brasileiro porque é ela que estabelece a relação entre o Brasil e o seu principal a sua principal mercadoria no mercado internacional que é o café então ela é a classe dominante né e ela é composta principalmente dessa grande grande classe de comerciantes né que compram o café dos senhores mas dos próprios senhores também é bom dizer isso acho que o Rangel não deixa isso claro mas os próprios senhores como comerciantes da sua face como comerciantes e a burguesia comercial propriamente dita formam essa classe dominante do estado brasileiro nessa fase e ao mesmo tempo como sócio menor nós temos né os fazendeiros na sua dimensão feudal que são os fazendeiros que dentro das suas fazendas tem uma relação com seus trabalhadores uma relação de servidão uma relação que a gente chama de colono do imigrante de parceria em outras regiões de vaqueiro mas que é uma relação não escrava e que não é assalariada tão pouco né então essa é a constituição da segunda dualidade e é essa segunda dualidade que o Brasil vai viver até a crise de 29 a grande crise capitalista de 29 agora essa segunda dualidade ela passa por um desenvolvimento importante né que é durante essa segunda dualidade que acontece a independência do Brasil perdão que acontece a abolição da escravidão e a proclamação da república né então o desenvolvimento da segunda dualidade o que é importante a gente saber primeiro que no final do século XIX o mundo capitalista passa por uma grande crise é a primeira grande crise do sistema capitalista especificamente capitalista ou seja sustentado nas próprias forças do capital industrial né então uma grande crise é nessa fase de crise que é nas palavras né aqui do Rangel que é a fase B do segundo do Kondratiev que é nessa fase de crise do sistema internacional internacional e que o Brasil que o café passa aqui no nosso caso o nosso produto interno aqui principal que é o café passa por uma baixa nos seus preços durante os anos 80 né até meado dos anos 80 do século XIX e é nessa fase então que já amadurecida as condições mesmo que alguns setores proprietários de escravos se colocaram contra a abolição os setores que já estavam mais adaptados ao trabalho com o colono com o trabalho com os imigrantes eles neutralizam né formam um bloco com a burguesia comercial isolam os proprietários de escravos que ainda resistiam ao fim da escravidão acabam com a escravidão estabelecem essa nova relação de produção interna nas fazendas a dinâmica política após isso é a proclamação da república então a proclamação da república ela significa um deslocamento do poder que era central no governo imperial que era o controle do regime escravista para o poder das oligarquias regionais ou seja para as classes dominantes sobretudo a classe dominante paulista né que era a classe dominante dos comerciantes do cafeicultores e que da porta da fazenda para dentro estabelecia uma relação feudal com seus trabalhadores então essa grande transformação né acontecida na segunda dualidade e ao mesmo tempo como eu estava dizendo é um momento de grande crise no capitalismo mundial né e essas transformações todas após o retorno do crescimento da economia mundial e do comércio internacional ao final do século XIX nesse novo pacto de poder onde os interesses dos cafeicultores será da burguesia comercial né que envolve os fazendeiros e os comerciantes propriamente ditos eles serão os interesses prioritários a serem defendidos pelo Estado também vão gerar as condições para a superação da segunda dualidade então só para ir recapitulando assim é importante a gente perceber que cada dualidade ela amadurece e gera as contradições e as condições para a sua superação então nada mais marxista do que esse pensamento né de que o modo de produção ele se altera de acordo com as contradições entre forças produtivas e relações sociais de produção e a essas relações sociais de produção do ponto de vista econômico corresponde uma determinada forma de Estado e um determinado pacto de poder que o Rangel vai demonstrando que no caso brasileiro esse pacto de poder sempre é exercido por duas frações das classes dominantes uma representante do polo interno e outra representante do polo externo e essa segunda dualidade que nos supera a escravidão que supera o império que nos traz a república e gera grandes desenvolvimentos das forças produtivas ela também por sustentar os interesses dessas classes vão gerando as contradições e a necessidade de superação da própria segunda dualidade né então a gente vamos pensar agora como nós vamos caminhar para a terceira dualidade após esses apontamentos que eu busquei fazer aqui então essa fase que vai do pós proclamação da república até a crise de 29 que passa no meio disso pela primeira guerra mundial é uma fase muito importante do desenvolvimento das forças produtivas nacionais é uma fase do florescimento e de crescimento das cidades porque uma coisa importante que nós temos que saber é que primeiro o Brasil chegou até no século na década de 20 do século 20 a responder por até três quartos do comércio mundial de café então o Brasil tinha uma posição de monopólio muito forte no mercado internacional de café então as oscilações no nível de produção interna do café no Brasil ela determinava a forma como o café era recebido no mundo ou seja em que condições o café era recebido sobretudo ao seu preço se o Brasil que se a safra brasileira tivesse um problema de geada em determinado ano que fizesse com que no ano seguinte a venda do café brasileiro fosse menor os preços subiam porque a produção brasileira era uma produção muito grande em relação ao mercado ocupava uma fatia de mercado internacional muito grande estou dizendo isso para vocês perceberem o volume de recursos de renda gerada pela economia do café e que essa economia não ficava restrita à fazenda de café ela ela se espraiava por toda a sociedade então a urbanização a formação do complexo de comércio de exportação nos portos de intermediação financeira para o financiamento da produção das exportações do café a necessidade de importação de bens de produção para as fazendas de bens de consumo para os trabalhadores de bens de luxo e de consumo superior para as classes dominantes a formação da infraestrutura urbana para dar conta do desenvolvimento das cidades de saneamento eletrificação construção civil edificações isso tudo é o que nós chamamos de complexo cafeiro que vai muito além da fazenda né então essa dinâmica do do café ela se espraia por toda a sociedade então é um desenvolvimento importante e é um desenvolvimento que permite também e é isso que acontece sobretudo no século 20 com força na década anterior à primeira guerra mundial e no período posterior à primeira guerra mundial permite também um desenvolvimento de uma indústria no Brasil de uma indústria incipiente claro mas é uma indústria que é já o primeiro motor a primeira demonstração de que após a crise de 29 o Brasil não se desenvolveria mais como anteriormente então se desenvolve um tipo de indústria de bens de consumo sobretudo para os trabalhadores nas fazendas e nas cidades que são indústrias que não concorriam com os bens importados porque nossa indústria nascente não tinha a mínima condição de concorrer com os bens que já eram importados mas surgia de forma a complementar essa industrialização sobretudo a indústria têxtil agora essa indústria quando crescia o complexo cafeiro e entrava muita renda no Brasil favorecia o crescimento dessa indústria mas quando os interesses do café se sobrepunham eu não vou entrar em detalhes econômicos de como isso ocorria mesmo porque nós vamos ter mais ao final do mês aulas sobre o processo de industrialização brasileira que a gente vai poder detalhar essa dinâmica mas o que é importante dizer é que em determinados momentos a defesa dos interesses do café prejudicavam os interesses dessa indústria nascente muito incipiente como a classe social ainda sem poder para afirmar os seus interesses à frente do Estado então essa indústria nessa fase de hegemonia da economia cafeeira ela cresce em complementariedade à indústria ao complexo cafeeiro mas também em contradição com o complexo cafeeiro né e aí nós temos também nessa fase o que é outro elemento importante ainda antes de chegar na terceira dualidade é que dada a posição de grande lucratividade e de monopólio do setor cafeiro brasileiro o Brasil passa a viver desde a primeira década do século XX vários momentos de ter uma produção de café acima da capacidade de absorção do mercado que se o Brasil colocasse no mercado internacional todo o café produzido o preço do café cairia muito e diminuiria a renda do complexo cafeeiro né então o que o Brasil o Estado brasileiro o governo de São Paulo e o governo central passam a fazer ao longo que vai desde 1906 o convênio de Taubaté que é a primeira política de defesa dos interesses do setor cafeiro ao longo e que é a primeira mas que vai durar que atravessa o período de guerras vai durante a década de 20 acontecendo vários períodos de políticas de defesa dos interesses do café até se estabelecer uma política permanente na década de 20 é uma fase também que vão se acumulando uma capacidade produtiva de café muito acima da capacidade do mercado de absorver que gera portanto as condições para uma crise de superprodução de café ou seja uma crise de superacumulação de capitais no complexo cafeeiro sobretudo na expansão das áreas em que o café era plantado então dado o grau de de defesa do café e ao mesmo tempo que essa defesa do café quanto mais se aprofundava mais se tornava uma defesa dos interesses dos cafeicultores ou seja da burguesia primeiro dos cafeicultores da burguesia comercial que vendia o café essas essas contradições vão se avolumando até vocês sabem chegar ao ponto culminante que tem a crise de 29 tem as eleições para o governo brasileiro forma-se a aliança liberal liderada pelo Getúlio Vargas que é uma coligação de forças que vão enfrentar os interesses das classes dominantes paulistas que reúnem classes dominantes de outras regiões também produtoras agrícolas mas que não eram as hegemônicas no comércio exterior mesmo que elas também comercializassem a sua função principal não era de uma burguesia comercial era de uma burguesia ligada à terra ligada na verdade que nem poderia ser chamada ainda de burguesia porque estabelecia relações de produção ainda não capitalistas mas que passaram então a enfrentar e tem então vocês sabem bem a história tem a revolução de 30 então a crise de 29 e a revolução de 30 ela marca esse momento de uma crise muito forte da economia cafeeira porque existe um colapso no comércio internacional e os preços do café caem muito então se forma uma nova aliança que enfrenta esses interesses e só consegue enfrentá-la através de uma revolução não caíram de bom grado e nem foi uma simples eleição para suceder esses interesses então é nesse momento com o início de uma indústria nacional o surgimento de uma indústria interna de transformação surgem também pequenas indústrias de outros de bens por exemplo na indústria siderúrgica tem o surgimento de uma indústria aqui no Brasil que é a Belgo Mineira ainda nessa fase tem as indústrias de cimento também que é uma indústria que surge também internamente importante mas é após o período de 30 a década de 30 a partir da década de 30 que se forma as condições para o que depois é chamado de industrialização por substituição de importações e essa terceira dualidade então vou tentar aqui agora vamos ver como é que a gente vai caminhando aqui vou apresentar a terceira dualidade para depois a gente poder conversar um pouco sobre algumas reflexões sobre a teoria da dualidade como elas podem nos ajudar para entender o nosso mundo atual mas a terceira dualidade que é a terceira analisada pelo Inácio Rangel porque a terceira dualidade vai até a década de 70 e é o período que é o período da industrialização brasileira é o período do desenvolvimento do capital industrial brasileiro até o milagre econômico vocês sabem bem o milagre econômico se encerra por volta de 73 depois tem o segundo PND as crises dos anos 80 e aí é uma outra história mas vamos nos concentrarmos aqui para entender então após a crise de 29 qual é a nova dualidade que se forma no Brasil primeiro no polo interno que representa sobretudo esses interesses como eu já vinha dizendo das relações da economia no campo agora não é no polo interno que acontecem transformações principais é no polo externo então o polo interno como vocês veem o Rangel apresenta a ideia de que no polo interno as relações elas elas permanecem né agora esse que é chamado de sócio maior que é a classe principal dessa dualidade não é mais a burguesia agrária do café mas é as demais burguesias as demais classes dominantes as demais fazendeiros latifundiários melhor dizendo que das outras regiões que formam aliança liberal com Vargas à frente né que assume o governo né e o Bresser Pereira num texto já dos anos 80 ele apresenta não tem um texto até mais recente dele que apresenta a ideia de que na verdade nessa terceira dualidade o próprio lado interno da dualidade também já seria capitalismo mercantil né ou seja é preciso analisar a teoria do Rangel sem mecanicismo né entendendo a riqueza que ele coloca de articulações mas também sabendo que é ainda é uma teoria que vem se desenvolvendo né e precisa ser aprofundada com novos estudos né porém o polo externo sofre grandes transformações né que é primeiro no seu lado interno ou seja na sua forma principal de articulação com o mercado com o centro dinâmico do capitalismo no nosso lado interno do polo externo nós temos agora o capitalismo industrial o nascente capitalismo industrial brasileiro que passa a se afirmar a partir dos anos 30 né que a economia brasileira a partir de 33 ela já recupera da crise da forte crise de 29 ela se recupera antes das próprias economias centrais né e passa por um forte processo todo aí de de substituição ou seja de passar a produzir internamente produtos que antes eram importados e para isso é preciso uma forte ação do Estado para estabelecer a separação e a defesa dos interesses do capital industrial brasileiro então o sócio o sócio menor dessa terceira dualidade que representa o polo externo dessa dualidade é a burguesia industrial interna né e lá no centro dinâmico que agora é uma acontece uma transformação também não é mais a Inglaterra esse centro dinâmico agora está numa outra fase do capitalismo que é do capitalismo financeiro que é uma fase em que o vocês sabem bem é uma fusão é uma articulação entre capital bancário e capital industrial em que há uma forte desde a virada do século XX né uma forte depois da primeira guerra mundial expansão de capitais de exportação de capitais para o mundo né então nós temos aqui uma uma nova relação um novo pacto de poder entre os fazendeiros e vocês sabem bem que a hegemonia deles nesse pacto é demonstrada pelas transformações nas relações sociais de produção na legislação trabalhista no campo que não é alterada né as grandes transformações da legislação trabalhista das relações sociais de produção ocorrem a partir de 30 na cidade né então nós temos um novo pacto de poder entre os grandes latifundiários e a burguesia industrial nascente uma coisa muito importante é que essa nova dualidade a terceira ela ela traz novos elementos para a história brasileira e para o desenvolvimento da história brasileira não é simplesmente mais uma repetição da dinâmica da primeira e da segunda dualidade quais são essas transformações primeiro a agora tem uma uma relação contraditória fundamental entre o capital industrial local e o capital industrial do centro dinâmico isso não significa que o Brasil não precise e não tenha utilizado fartamente do capital internacional para se desenvolver sobretudo no período JK mas o que é importante estabelecer especialmente para o período vagas do primeiro e segundo governo vagas é que nessa fase para o desenvolvimento da indústria de transformação local foi necessário estabelecer uma política sobretudo a política cambial de defesa dos interesses industriais então existiu uma contradição se o Brasil abrisse a sua economia a sua indústria não ia se desenvolver claro que no meio disso tem a segunda guerra mundial que cria uma situação específica em que não é possível o Brasil importar máquinas equipamentos e produtos industriais como importava anteriormente diminui bastante essa capacidade por conta do conflito da segunda guerra mundial mas mesmo quando acaba a segunda guerra mundial que acontece um período especialmente no governo vagas de crescimento da indústria nacional é necessário uma política forte de proteção da indústria nacional para ela conseguir se desenvolver então tem uma contradição outra contradição outra novidade da terceira dualidade é que o centro dinâmico do mundo do capitalismo mundial passa a ser os Estados Unidos não é mais a Inglaterra e com o novo comportamento novos interesses novas determinações do capitalismo norte-americano em relação ao Brasil América Latina Europa e tudo mais e outro elemento importante é que a indústria ao se instalar no Brasil ela o Brasil passa não só a responder aos ciclos longos da economia mundial mas também passa a ter os seus próprios ciclos internos não ciclos de 50 anos como os de Kondratiev mas ciclos de 10 anos ciclos menores ciclos chamados de ciclos de Jugler que é outro economista que identificou a existência desses ciclos então é uma nova determinação da economia brasileira os seus ciclos internos que é trazido pela nova dualidade outra novidade da terceira dualidade é que diferente das dualidades anteriores em que o Brasil se desenvolvia na sua dinâmica interna a sua indústria a sua substituição de importações na fase de crise internacional quando voltou a fase de expansão internacional após a segunda guerra mundial o Brasil continuou e aprofundou a sua industrialização mesmo na fase de crescimento industrial que é a fase de ouro conhecida como fase de ouro do capitalismo da fase do compromisso keynesiano que é do final dos anos 40 até o início dos anos 70 e nessa fase o Brasil continua e aprofunda a sua industrialização sobretudo no período JK e depois no chamado milagre econômico o Inácio Rangel é um economista um dos pioneiros a identificar que nessa nova conjuntura da economia brasileira um elemento determinante para o Brasil continuar se desenvolvendo era o desenvolvimento do seu capital financeiro nacional que o Brasil já tinha passado pelo seu capital mercantil tinha feito nascer e crescer o seu capital industrial mas o novo passo histórico que o Brasil deveria dar passaria necessariamente pela constituição do seu capital financeiro nacional um elemento importante até os nossos dias e essa terceira dualidade também ela abre esse caminho para a constituição do capitalismo de Estado brasileiro que é o que? que é um capitalismo em que o papel do Estado ou seja a coordenação estatal a coordenação pública ela é fundamental para defender os interesses de desenvolvimento da nação sobretudo a coordenação estatal do comércio exterior que é um tema muito importante também no pensamento do Rangel é bom a gente frisar que o Rangel ele estabelece antes de entrar agora nessa parte final na apresentação ele estabelece também uma visão do que seria o início da quarta dualidade brasileira mas não vou entrar aqui porque aí já é um tema menos claro porque é a fase que ele ainda estava em vida vivendo e a economia brasileira caminhou por outros rumos a economia mundial caminhou por outros rumos que foi da financiarização estabeleceu novas determinações para a periferia do sistema o Brasil nos anos 90 passa por outra dinâmica que a gente poderia inclusive caracterizar diante dado o pensamento do Rangel como uma contra-revolução diante dos interesses nacionais mas é um tema que eu acho que ficaria para uma outra oportunidade de a gente aprofundar mas é importante a gente não deixar aqui não podemos concluir sem antes mostrar a vitalidade dessa teoria para a gente refletir sobre o mundo e o Brasil de hoje e aqui existem sim trabalhos atuais que buscam resgatar o pensamento do Rangel e atualizá-los por exemplo trabalhos importantes inclusive aqui na própria FMG de pesquisadores que atualizaram a teoria da inflação do Rangel para mostrar como ela estava correta e ela vale até hoje a sua teoria da dinâmica da inflação com o ciclo econômico o nosso próprio camarada o Elias Jabô que faz um dos maiores especialistas no desenvolvimento da China e a teoria do Rangel está informando toda a forma dele pensar e compreender a dinâmica chinesa na atualidade mas ainda há um grande trabalho a se fazer de olhar para a realidade brasileira e mundial hoje através do pensamento do Rangel sobretudo após a grave crise financeira de 2008 que abriu uma nova etapa do capitalismo mundial que até hoje nós sentimos aos seus efeitos econômicos e políticos sobretudo e creio eu com esse momento que nós estamos vivendo da pandemia e das necessidades de coordenação estatal que a pandemia traz e as necessidades de coordenação estatal que ela vai trazer para gerar recuperação econômica que atualizem muito demonstram novamente a atualidade vai demonstrar a atualidade do pensamento do Rangel no que se diz respeito do planejamento da coordenação estatal como a fase necessária que os sistemas econômicos têm que passar nesse novo período da humanidade para conseguir superar todas as graves crises que o neoliberalismo nos trouxe e eu gostaria de dizer por exemplo alguns pontos além desse que eu já disse aqui a coordenação estatal do comércio internacional mas por exemplo a questão da atualidade da formação do capital financeiro nacional é uma questão fundamental aliás é uma questão que no governo Temer e Bolsonaro é demonstrada como ela é importante porque nós vemos como ela foi e é atacada porque o ataque ao BNDES o desmonte do BNDES a busca de privatizar Banco do Brasil Caixa é uma forma de desmontar o sistema financeiro nacional estatal público que é um elemento fundamental para nós não ficarmos subordinados ao capital financeiro internacional então a gente vê a atualidade dessa necessidade a outra questão a coordenação da economia através dos bancos públicos e da coordenação não é esse nome de intervenção econômica porque o Estado sempre intervém na economia mas é uma coordenação das instituições e do processo econômico de modo a tornar o Brasil um país com a soberania econômica forte verdadeira para realizar a nossa industrialização que nós estamos vivendo um processo de crise de regressão industrial e que nós vivemos uma nova fase de inovações tecnológicas no mundo em que o Brasil sem uma coordenação estatal não vai conseguir enfrentar nós vamos ficar ainda mais para trás da fronteira tecnológica e outro elemento que penso muito importante é um elemento que o Rangel já apresentava nas suas ideias lá atrás de ver no serviço de utilidade pública como ele dizia uma fonte para destravar o crescimento dos investimentos produtivos no Brasil que é uma verdade até hoje porque nos anos 90 nós não vivemos isso um desmonte do Estado dos seus instrumentos de financiamento e nós começamos até isso com o PAC mas ainda nós temos enormes necessidades de infraestrutura urbana de infraestrutura social que são serviços públicos essenciais de grandes desigualdades regionais necessidade na área do saneamento da saúde na área da defesa que não é especificamente uma questão social mas uma questão nacional sobretudo ou seja nós temos uma necessidade de investimento em grandes serviços públicos que ainda são atualmente podem ser um grande motor de desenvolvimento para o país mas além disso para encerrar a apresentação nessa fase de dialogar com a teoria do Rangel na atualidade eu gostaria de fazer por minha conta e risco uma tentativa de entender as transformações e a crise brasileira que nós vivemos a partir dessa visão do Rangel da dualidade da relação entre modos de produção distintos de relações sociais de produção que devem se adaptar a esses modos de produção distintos dessa relação entre uma dinâmica externa e a dinâmica interna nacional isso tudo que nós vimos até aqui e eu acho que primeiro penso eu sobre essa disputa que é a grande disputa do nosso tempo a disputa geopolítica e geoeconômica estabelecida entre Estados Unidos e China a China é uma formação social superior desse ponto de vista das suas forças produtivas existe uma coordenação estatal de grande envergadura e muito profunda extensa porque atinge vários setores da atividade econômica e profunda porque ela atravessa várias dimensões tecnológicas financeiras comércio exterior coordenação das empresas então ela é uma nova forma de um novo modo de produção complexo que estabelece relações diferentes entre relações complexas entre diferentes formas de modo de produção de modo de produção que acontecem naquela formação social específica e ela ao se relacionar com o mundo estabelece uma pressão sobre o mundo sobre o mundo não só a periferia mas com o próprio centro dinâmico do capitalismo e ela estabelece uma relação sobretudo que põe uma pressão concorrencial a esses países do centro capitalistas e nos anos 2000 ficou muito clara nos anos 2000 essa pressão concorrencial porque os países centrais a China começou a exportar bens industriais em elevada escala concorrendo com os próprios países centrais pelos seus mercados os mercados da periferia mas os próprios mercados dos países centrais tanto de exportação de mercadorias quanto de exportação de capitais de empresas chinesas de participação de empresas chinesas em outras empresas de outros países europeias norte-americanas compra de empresas estrangeiras então estabelece uma forte pressão sobre o modo de produção capitalista da fase neoliberal e a crise de 2008 começa lá em 2007 se aprofunda em 2008 em 2009 a grande crise capitalista desse período ela acelera essas contradições acelera essa concorrência porque os mercados ficam como a economia o mercado o mercado diminui a concorrência se aprofunda entre os países entre os seus grandes blocos de capitais as suas grandes empresas transacionais que disputam os mercados e a alocação dos seus capitais pelo mundo todo e uma e a gente vê como por exemplo nos Estados Unidos não é só lá mas que é o caso mais importante esses países passam a viver uma profunda disputa política também e essa disputa política tem a ver com o lugar dos Estados Unidos nos Estados Unidos na geopolítica mundial da sua da sua hegemonia política e econômica né então os Estados Unidos eles passam a viver uma intensa disputa política elegem um governo de extrema direita um governo que tem uma na sua visão de relação com o mundo da economia norte-americana com o mundo uma relação cada vez menos liberal a gente poderia dizer entre aspas que esse governo Trump reivindica uma estatização do comércio exterior sobretudo com a China né tarifas disputa entre as empresas disputa inclusive prendendo representantes de empresas chinesas né a disputa da tecnologia 5G então ou seja estabelece uma uma tendência não liberal nesses países centrais do capitalismo né sobretudo nessa relação dos Estados Unidos com a China mas é nessa fase também pra concluir o último slide que o Brasil ele viveu como o Brasil encarou esse momento nos anos 2000 a gente foi favorecido pela demanda chinesa de commodities né mas ao mesmo tempo nós estávamos ainda num pacto de poder mesmo nos anos 2000 de Lula e Dilma em que o capital financeiro participava desse pacto de poder né é e nós tivemos então um um atrofiamento do capital industrial nosso né não se desenvolveu teve alguns ensaios de crescimento mas o balanço geral é um retrocesso do nosso capital industrial e o Brasil passa a viver de 2011 pra frente uma fase uma desaceleração econômica que depois depois vira uma grande crise e depois passa a estar através da Lava Jato e do golpe de 2016 governo Temer governo Bolsonaro em uma articulação profunda dos interesses em estrangeiros sobretudo do capital norte-americano para reenquadrar o Brasil na sua dinâmica ou seja fazendo do Brasil uma área de expansão dos seus capitais desmontando o que foi inicialmente montado do capital financeiro nacional que daria mais autonomia ao Brasil né se o Brasil consolidasse o papel dos seus bancos públicos do BNDES o financiamento das suas grandes empresas de obras em outros países articulação com o banco dos BRICS então o Brasil passa por uma fase de desmonte dessas forças produtivas né a nossa burguesia industrial local ela é um sócio menor desse capital financeiro e ela pressionada por essas relações de produção estabelecidas pela China de grande pressão concorrencial ela passa internamente a nossa burguesia local passa a reivindicar uma regressão das nossas relações sociais de produção ou seja dado que as nossas forças produtivas não conseguiram se desenvolver para acompanhar a nova fase do capitalismo e a pressão que a China exerce sobre o capitalismo a nossa burguesia industrial para sobreviver nesse ambiente passa a querer que o controle dela sobre os trabalhadores se aprofunde ou seja uma regressão das relações trabalhistas no Brasil a reforma da previdência a reforma trabalhista a desregulamentação a quebra do movimento sindical o aprofundamento das relações do domínio da burguesia do capital industrial sobre as relações de produção no nosso país e ela não tem força e talvez nem tenha interesses com força suficiente para ter um projeto próprio apesar de ter sim importantes contradições com o capital financeiro mas isso é um capítulo a parte ainda em aberto para ser investigado e para chegarmos a opiniões mais conclusivas então essa nova forma de articulação do Brasil com o mundo estabelecida pelo governo Temer e o governo Bolsonaro é uma forma que regride as nossas forças produtivas e necessariamente para dar conta de sustentar aos interesses da nossa burguesia interna precisa aumentar a taxa de exploração dos trabalhadores agora esse caminho é um caminho para o fundo do poço então a nossa a missão do desenvolvimento nacional recuperar a nossa trajetória e a gente se articular com o polo dinâmico do mundo que é o capitalismo que é a formação social chinesa que tem capitalismo que tem socialismo que tem planejamento estatal é o caminho que nós temos que trilhar um projeto nacional novo um estado forte que a gente busque ter uma independência novamente diante dos interesses externos como nós tivemos durante o período vagas sobretudo um interesse para a gente poder a partir dos interesses do desenvolvimento brasileiro se articular com os grandes países do centro em uma nova relação autônoma para a gente buscar novamente recuperar o nosso caminho de desenvolvimento nacional que é o caminho de consolidação da nação brasileira e de superação das graves necessidades e urgências que nós temos no nosso país ao longo de tantos séculos já que sobretudo na minha opinião o maior mais grave desses problemas é que nós somos uma nação muito desigual desigual em vários aspectos e portanto essa desigualdade é uma fratura que enquanto não for atacada profundamente ela vai ser ela vai se tornar sempre um empecilho para a consolidação do nosso da nossa nação fico por aqui pessoal valeu muito bom Diogo excelente acho que resumiu bem assim pegou uma aula difícil de dar em uma hora e quarenta um tema extenso mas vamos lá turma vamos voltar às quatro e dez vinte minutinhos de intervalo para a gente também a gente começou um pouquinho mais tarde deu uma hora e quarenta de aula certinho então vinte minutinhos quatro e dez o link já está aqui já está já publiquei o link das perguntas vamos lá aproveita aproveita que a galera adora muito perguntar da atualidade né Diogo aproveitar que você deixou a deixa né então você falou um pouquinho da conjuntura pode usar e abusar o pessoal está aqui no chat elogiando a aula mas é isso nós vamos fechar aqui gente dúvida no e-mail e a gente retorna às quatro e dez beleza beleza